Um dia tive dores pelo corpo e descobri a cura numa caverna onde existiam lutadores com poderes mágicos. Lá você aprendia a usar a energia que está dentro de cada um. A força que sempre te acompanhou era liberada por um poderoso e enorme guerreiro. Ele tinha uma peça mágica que, amarrando ao seu corpo, com sua evolução ao longo do caminho, mudava de cor e te dava mais forças, mais energia e te deixavam grande. Aqueles que resistiam até o fim, além de ganhar uma nova família, se chamavam Kiosanis, do RAPC do Oriental. Feliz Natal a todos e bem-vindo à magia. Aqui é o Mestre Demetrio Silva. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos.